O Natal chegou, gente! Olha só que época mais linda! O Natal representa nascimento, é um período de festividade, de muitas luzes, de muitos presentes, não é mesmo, Geraldo? Sim, e nessa época nós que somos um pouquinho mais maduros, nos arremetemos a lembrar de quando éramos criança. Eu, por exemplo, me recordo que de um Natal para o outro, aquilo parecia ser séculos de distância. Mas hoje a gente percebe que o Natal passa muito rápido. E como é o Natal, como a Cláudia falou, esse momento que traz esse senso de nascimento? Porque Natal significa isso, o nascimento. Então nós queremos trazer para você exatamente isso, em que cada um de nós precisamos nascer. Porque o Natal ele traz um contexto, um contexto onde tudo fica muito iluminado, onde tudo fica muito aparente, mudando a frequência, trazendo uma posição onde as pessoas se sentem mais felizes. É naturalmente também que outras pessoas não se sentem bem no Natal. Mas na grande maioria se sente muito feliz. Então o Natal ele traz um sentido para que nós possamos perceber aquilo que está ao nosso entorno. Então no comércio, por exemplo, o Natal é uma época de ouro, porque pode aumentar as vendas. Na reunião da família para os avós, também é muito importante, porque vai reunir a família, netos, netas, bisnetos, e todos vão celebrar, comemorar uma mesa bastante fata. Então o Natal ele tem muitos sentidos. E as crianças, né? Nossa, as crianças, o que a criança espera? A criança espera um presente. Então o Natal ele tem vários sentidos, mas o principal sentido que nós queremos trazer é o sentido de uma tomada de consciência, de um novo nascer a cada dia, e que a cada dia ao amanhecer você também sinta-se totalmente renovado, renovada, para trazer essa luz para o mundo, para deixar aflorar essa luz que existe em você. Então que nasça a cada dia, esse Natal dentro de você, os 365 dias do ano. Isso mesmo, e você já andou pela sua cidade para ver como está a decoração de Natal? Porque todas as cidades nessa época, elas ficam muito iluminadas, muito lindas, parece que nem é aquela cidade, não é mesmo? Aqui em Arapambo, na cidade onde nós moramos, está lindo, muitas luzes, muitos monumentos totalmente iluminados. Então dê uma voltinha na sua cidade, faça uma introspecção, e pense assim que essas luzes, essa iluminação, ela não precisa ficar só durante essa época, ela pode se manter viva em você durante o ano todo, e isso é possível. E nós queremos dizer a você, que você celebre com a sua família esses grandes momentos, você que não tem mais algum familiar na sua vida presente, celebre também, porque nem espírito, tudo continua vivo. Então o Natal é para celebrar. E quando nós falamos desse nascimento, celebramos o Natal do Cristo, que se renova no cristianismo, então que você celebre também esse nascimento desse Espírito vivo e eterno. E assim, certamente você trará essa lembrança daqueles que não estão mais nesse momento presente, como fisicalidade, mas em espírito, serão eternos na sua família e no seu plano. Isso mesmo, e esse momento também é um momento de você expressar muita gratidão. Gratidão, gratidão ao ano que se passou, ao seu trabalho, aos seus amigos, aos seus familiares. Gratidão pela sua vida, pela sua saúde, porque quanto mais você expressa gratidão, ao invés de ficar se lamentando, lamureando, a sua vida vai modificando, as suas células, as suas moléculas vão ganhando vida, força. Então a gratidão também, ela faz esse brilho, essa luz, permanecer e se manter em você. Então procure expressar muito mais a gratidão na sua vida. E seja cada dia mais a luz de si mesmo, a luz para as pessoas que estão ao seu entorno. Então nós queremos dizer e comemorar e celebrar com você, realmente, que você e a sua família tenham um excelente, um ótimo Natal, mas que vivam e renasçam com esta nova consciência de um novo ser, um ser que é iluminado, um ser que pode iluminar todos aqueles que estão ao seu retorno. Um Feliz Natal! E nós queremos também expressar a nossa eterna gratidão a todos vocês, que nos acompanharam ao longo deste ano, que entraram em contato, que nós pudermos conhecer você, seja pessoalmente, seja na prova online, te desejar realmente muita gratidão e dizer para você que você pode contar conosco sempre. Estaremos aqui no próximo ano para poder te atender da melhor forma possível, não é mesmo? Isso, estamos aqui, por você e para você, a nossa gratidão.